Olá pessoal, olá amigos do canal! Muita gente pergunta um monte de coisa nos comentários e a gente tenta responder da melhor forma possível. Uma pergunta que é muito comum Ah, você viu jabuti? Você viu macaco? Você viu cobra na feira? Onde eu compro um papagaio? Onde eu compro um corrupião? Onde eu compro tal ave da fauna silvestre brasileira? Então, alguns animais de estimação não são permitidos por lei no Brasil. Em outros países você pode ter a vontade. Então, é possível você ter um pinguim de estimação? É possível você ter um jacaré de estimação? Pode ter um jabuti de estimação? Pode sim! Pode ter uma cobra de estimação? Não são vários animais que você vai ver Em alguns países é permitido Mas no Brasil a nossa lei é diferente Outra coisa comum também É o pessoal querer os contatos dos vendedores Muitos vendedores Não dão contato pra gente Muitos vendedores Não atendem a gente na barraca Não entenderam ainda que isso é uma propaganda pra eles Né? O pessoal pergunta muito também Qual é o brinde que vai ganhar? São pequenos brindes Mas são brindes bonitos Que você vai ficar feliz de receber Se você é lojista Se você é dono de uma barraca E quer contribuir com algum brinde Pra gente sortear Quer dar uma gaiola Um pacote de ração Um brinde qualquer Fale com a gente Quando a gente estiver filmando Que a gente vai sortear pros assinantes É bom pra você Que a pessoa vai buscar o prêmio Na sua barraca Na sua loja Vai conhecer E é bom pro Que tá assistindo o canal Que vai ganhar um presente Não é verdade? É bom pra todo mundo A ideia do canal É divertir e informar Então a gente vai nas feiras E não vai ficar mostrando Só preço de bicho A gente mostra coisa engraçada A gente faz perguntas Sobre a vida Porque a vida é muito mais Não é verdade? Quero você Meu namorado Enfumado Meu namorado Enfumado A vida é muito mais que isso A gente tem que aprender A conviver com as diferenças E viver em paz Quando você for comprar A sua ave Verifique se a sua ave Tá saudável Cada lugar tem o preço Mas às vezes A ave mais barata Não é de boa procedência Às vezes ela tá doente Você vai comprar uma ave E vai morrer na sua casa Então pense na hora de comprar Se vale a pena o preço E se você não conhece Nada de ave Vai a um local Que vai garantir a você Alguma coisa Né? Em relação a cachorro Nininha Olha o gato aqui Em relação a cachorro O que que acontece Muitas vezes Às vezes o vendedor Tá querendo tanto vender Um cachorro Que ele mente Ou ele nem sabe Ele só tá revendendo Ele vai acreditar No que o dono disse Que é cruzamento disco Aquilo E às vezes É meio vira-lata Ou às vezes É misturado Com duas raças Essa aqui Essa aqui Quando a gente comprou Era deste tamanho Cabia numa caneca Né? Agora tem Três palmos De cachorro E ele veio Como uma miniatura Pinscher Pinscher até é Mas miniatura Não é não Né, Nininha? Mas a gente adora ela Depois que você leva O cachorro pra casa Já era, pessoal Não tem como colocar A gente se apega E você tem um compromisso Com os animais Então Na hora de comprar Se você quer comprar Um animal de raça pura Então Vê se tem pedigree Se o pedigree Não é falsificado Todos esses cuidados Você tem que ter Na hora de comprar Seu animal E também É uma excelente ideia Você adotar um cachorrinho Quantos animais Estão precisando De uma casa? Muitos lares aqui Oferecem animais Pra adoção Não é verdade? Então Você tem que saber O que você tá levando Pra casa Pra você não levar doença Tem alguns animais Silvestres Que carregam doenças Que contaminam o homem E não tem vacina Esse animal Você não deve ter em casa Ah, mas o animal legalizado É muito mais caro Do que o animal Que é pego na natureza É claro O animal legalizado Tem todo um processo Uma dificuldade Pro criador Uma tramitação Um custo Pra ele De manter aquele animal No criatório O animal Que foi pego No oco da árvore A pessoa trata Com papinho E vende pra você E tá prejudicando A natureza Porque tá diminuindo A quantidade de animais Que existe Na nossa floresta Que já é tão pouco Não é verdade? Já tem tão pouca mata Já tem tão pouca comida Já vem os incêndios Que destrói tudo A seca E ainda o homem Vem e ainda captura O restinho dos animais Que tem E como é que nós vamos ficar? Então criar essa consciência Ecológica Da gente ter Os animais Que são permitidos Por lei E não prejudicar O Brasil É o que a gente Tenta mostrar É criar uma consciência Muita gente Não gosta de bicho Em gaiola Muita gente Fala comigo assim Ah, não gosto De passarinho em gaiola Mas tem peixe no aquário O peixe também Tá preso no aquário O cachorro Tá preso na sua casa O gato Tá preso na sua casa Ah, mas ele anda Dentro de casa Anda Mas olha o tamanho Do gato E o tamanho da casa Olha o tamanho Da ave E do viveiro E da gaiola É a mesma coisa Tem aves Que só vivem Em cativeiro Se você soltar Você vai ser multado E ainda vai ter O problema De contaminar A natureza E ele vai morrer Porque não vai achar alimento Não sabe caçar Então espero que vocês gostem do canal Espero que vocês se inscrevam No vídeo premiado Olha só O vídeo premiado Tá anunciado Nos vídeos anteriores Você tem que ir lá Na capinha dele Assistir o vídeo E escrever no comentário Qualquer coisa positiva Tem gente escrevendo A palavra positiva Tudo bem Tá valendo Gostei Que bom Olá Bom dia O que eu não quero É premiar uma pessoa Que não gosta do canal Tem gente que escreve Coisas ruins no canal Essa pessoa Não vai levar o brinde Então é só falar Alguma coisa positiva Bom dia Já é positivo Vai concorrer ao brinde No dia do sorteio Tá bom Tem que estar inscrito Entrar no vídeo Que eu falei E fazer o comentário positivo No dia Nós vamos sortear E uma pessoa Várias pessoas Que nós vamos sortear Vários brindes Vai ganhar Se aquela pessoa Não tiver inscrita Eu vou sortear outro Até ter uma pessoa inscrita Tá bom E esse é o primeiro sorteio Se Deus quiser Teremos outros E cumpremos cada vez melhores Se os lojistas E o pessoal da barraca Ajudar com brindes Vocês vão ganhar Muita coisa boa Obrigado por assistir Compartilhar nossos vídeos Que Deus abençoe vocês Com paz, saúde e prosperidade Vamos em frente E esse é o primeiro sorteio Que Deus abençoe vocês E esse é o primeiro sorteio Que Deus abençoe vocês E esse é o primeiro sorteio Que Deus abençoe vocês E esse é o primeiro sorteio